Muito obrigado, muito obrigado. Prosseguindo o estudo do capítulo Deus, da Sutra Sagrada. A Sutra Sagrada é, originariamente, um poema que o doutor Massar Taniguchi. Na realidade, ele escreveu o poema antes dos livros. E depois, ele constatou que a Sutra era um resumo do conteúdo do livro Verdade da Vida. Deus não cria formas. Deus não fabrica, não tem processo de fabricação, como temos quando fabricamos algum objeto. A criação de Deus é mental, ou seja, usa através do pensamento. Mas pensamos usando a palavra. Por exemplo, falamos leão e imaginamos um leão na nossa mente. Então, esse desenho que cria na mente, através da palavra, é o que chama de ideia. Ideia é o desenho criado pela palavra na nossa mente. Por isso, aquilo que Deus criou é a ideia origem, que é a fonte de tudo que se manifesta nesse mundo. Então, a criação de Deus não é forma. Deus não fabrica. Portanto, Deus também não fabrica a solução dos problemas. Deus é verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é grande vida. E quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia. Ajusta-se cada um em respectivo lugar e não há distensões. Quando se revela? Quando que Deus se revela? Ao te reconciliares, então me revelarei. É exatamente como está no final da Sutra Sagrada. É o final da Revelação Divina da Grande Harmonia. Por isso que a Revelação Divina da Grande Harmonia é o primeiro e o mais importante ensinamento da Seychelles. Ela ensina como Deus se revela. Quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em respectivo lugar e não há distensões. Depois prossegue. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Não é que Deus vai corrigir, tá? É que ele está dizendo que não existe quem lese o próximo, quem prejudica o próximo. Não existe a doença, não existe o sofrimento, não existe a pobreza. Se não existe a pobreza, não existe o sofrimento, basta manifestar a perfeição. Por exemplo, se não existe doença, já é saudável. O que fazer para manifestar a saúde? As pessoas comem alimentos saudáveis, mas comem para corrigir o problema de saúde. Isso significa que quer corrigir 30, 40, 50 anos de má alimentação. Evidentemente, não vai conseguir corrigir o problema que vem acumulando 20, 30, 40, 50 anos em 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas, pensa da outra forma, já sou saudável, eu vou me alimentar para manifestar a minha saúde. Para manifestar a minha saúde, basta ingerir os alimentos corretos, fazer a digestão e ela automaticamente começa a se transformar em alimento e começa a manifestar a saúde. Aí, é possível em 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 5 dias, não é mesmo? Uma coisa é comer o alimento para corrigir o seu problema. Outra coisa é comer o alimento para manifestar a saúde. Para manifestar a saúde, eu preciso de 2 dias, 3 dias, 4 dias, sei lá, mas para corrigir, não. Por isso que isso faz muita diferença, a sua atitude, a sua postura, como é que age. Quando Deus se revela, por si se instala a harmonia, ajusta-se a cada um em respectivo lugar e não há dissensões. Quando Deus se revela, não é Deus corrige, Deus soluciona, Deus não faz desaparecer nada. Ao te reconciliares, me revelarei. Doença, pobreza, não existe no reino de Deus. Doença, pobreza, sofrimento é criação mental. É o que aparece aqui, é criado pela nossa mente ou por nós não ligarmos com Deus. Então, doença, pobreza não existe aqui, sofrimento não existe, é criação mental. Aqui no reino de Deus não existe, Deus não fabrica a solução, porque no reino de Deus o problema não existe. Não há quem lese o próximo, aqui no reino de Deus não há quem lese o próximo. Não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. O que aparece como problema, como doença, ou como sofrimento, ou pobreza, é aqui. Aqui não existe, no reino de Deus não existe. Por isso que Deus não apaga nada. Ele simplesmente vai fazer, manifestar aquilo que já existe no reino de Deus. Por isso que doutor Massar Taniguchi dizia, doença não existe, pobreza não existe. Jesus Cristo, por isso que Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Se buscar o reino de Deus, aquilo que já existe, vai manifestar a luz da sabedoria, e vai iluminar a nossa mente, o nosso projetor, e vai manifestar o estado original, aquilo que é a ideia origem de Deus aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Isso quer dizer o quê? Se é para buscar em primeiro lugar, significa que o reino de Deus já existe. E lá, reina a ordem. Se não reina a ordem, não adianta buscar. O reino de Deus já existe e reina a perfeita ordem. Quando manifestar esta ordem do reino de Deus na terra, ajusta-se cada um em respectivo lugar e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça. Ordem, o que é ordem? Ordem cada um ajustar. Estar no lugar. Pai como pai, esposa como esposa, filho como filho. Quando não há essa ordem, pai ser respeitado como pai, esposa, agir como esposa, e filho respeitar o pai e a mãe, não tem ordem. Quando não tem ordem, o lar, quando não tivesse ajuste, lar feliz, então, é lar quando cada um ajustar no seu respectivo lugar. Quando manifestar a ordem do reino de Deus na terra, ajusta-se cada um em respectivo lugar. Ou seja, cada um cumpre o seu papel. O papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, o papel de marido, papel de esposa, do homem e da mulher. E isso que é importante. A mulher tem o seu papel de mulher. Não é profissionalmente. É questão de estrutura, ordem estrutural. A mulher pode exercer qualquer profissão. Mas existe o lugar adequado para ela. Existe também. Por isso, existe também profissão adequada à mulher. Não há nada de errado em ser dona de casa. Pode ser que esteja criando o futuro presidente da república. O importante é que haja ajuste ao lugar. Tem uma história bem interessante que o Dr. Massaro Terniguti conta. O cocô é para ser feito dentro do vaso sanitário. É que na época que ele fazia palestra e reunia pessoas que iam na casa dele, naturalmente usava o banheiro e deixava sujo. E aí ele comentou, o cocô não é feio nem sujo. Mas se estiver no lugar errado, ela se apresenta suja e feia. O cocô serve para nutrientes de plantas, até produzir arroz. Mas quando está no lugar certo, de forma adequada, separado nos seus componentes, vira adubo e manifesta a perfeição. Se apresenta sujo porque não está ajustado ao lugar. Não está no lugar certo. E isso é muito importante. Você se ajustar no lugar correto. Quando cada um ajustar em seu respectivo lugar, manifesta a ordem, a harmonia, a paz, e ilumina a mente e desaparecem os problemas. É isso que ocorre. Quando Deus se revela, manifesta-se o bem, a justiça, a harmonia. Neste vídeo, vimos como Deus se revela, não é que soluciona, mas quando Deus se revela, as soluções aparecem naturalmente. Existem práticas e rituais religiosos. As práticas e rituais religiosos são como caminhos para chegar à salvação. É como o caminho para chegar ao topo da montanha. O topo da montanha está lá independente de chegar ou não. E existem vários caminhos. A prática e ritual é como o caminho para subir ao topo da montanha. Em cada religião existem as práticas e rituais religiosos objetivando a salvação. Mas para que serve a prática religiosa se a salvação já existe e já está disponível, independentemente de caminhar até ela? É isso que vamos tratar no nosso próximo vídeo.